Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. Salmo 119, 129. Há quem considere a Bíblia basicamente como a história de Israel. Outros admitem que ela estabelece o conjunto de princípios éticos mais sadios de que se tem notícia. Essas coisas, no entanto, embora importantes, são apenas secundários frente ao real tema da Bíblia, a história da redenção proporcionada por Deus em Jesus Cristo. Quem lê as escrituras como uma literatura magnífica, uma poesia ou história de tirar o fôlego sem atentar para o relato da salvação, perde o verdadeiro significado e mensagem da Bíblia. Bíblia Graham